Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em sua casa, em sua vida e em sua família. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, início de um novo dia. Estamos iniciando uma semana. Estamos buscando, nesta semana, conquista, vitória, bênçãos. Não é assim? Todos os dias, é claro, nós buscamos isso, mas quando nós começamos a semana, nós falamos, Senhor, abençoa a nossa semana, abençoa tudo aquilo que nós formos fazer. Agora, como eu disse, você poderia estar ouvindo, ou você poderá estar ouvindo esta mensagem numa quarta, numa quinta, numa sexta. Então, eu vou trazer para você a seguinte colocação, que não importa o dia, não importa o mês, não importa a hora. O que importa é que você tem que estar diante da presença de Deus e entender que o início, ele é todos os dias. Talvez você possa me perguntar agora, como assim o início? Por que o início é todos os dias? Sim, os nossos sonhos, eles são buscados, eles são concretizados a partir do momento que nós iniciamos algo. E o início pode ser todos os dias, se você tem sonhos, se você tem projetos, se você tem propósitos, você pode estar galgando, buscar esses sonhos, esses projetos todos os dias. Você não vai iniciar um dia e vai parar e vai ficar esperando, não, são todos os dias. Então, o que eu venho dizer para você com essa simples, muito simples reflexão, é que há um novo tempo esperando você todos os dias. Aquilo que você sonhou, planejou e esperava que tivesse acontecido semana passada, no final de semana, e não aconteceu. Por isso que eu digo que você não pode desistir, não pode parar. E vou dizer para você algo muito interessante. Tudo o que eu estou te dizendo depende de você, exclusivamente de você. Você tem colocado seus sonhos, planos e projetos na mão de Deus. Você tem intercedido, você tem pedido, você tem buscado em Deus os seus sonhos. Mas saiba que Pedro, quando estava preso na prisão, a Bíblia diz que Pedro, naquele momento, enquanto ele estava algemado, ele dormia, ele dormia em um sono profundo. Talvez você possa pensar, puxa vida, mas como pode Pedro, algemado, numa cadeia, dormir um sono profundo? Olha, quando eu estou com muitas preocupações no meu dia a dia, talvez você já viveu isso, eu tenho uma dívida para pagar, que é o que nós temos muito, não é? Talvez você possa ter perdido o sono. Quantas pessoas não dizem isso? Olha, eu perdi a noite de sono, não consegui dormir, preocupado com isso, com aquilo. E Pedro dormiu um sono profundo. Esse sono profundo, sabe o que ele representa ali nesse momento? Confiança. Pedro sabia o Deus que ele servia. Então, por isso ele disse, ah, o meu Deus não vai me desamparar. Esse processo, esse momento, não é para a minha morte. As promessas que Deus fez sobre a minha vida ainda vão se cumprir. E por esse motivo, Pedro, Pedro não desistiu, descansou. Logo mais vem o anjo do Senhor. Aquela cela, aquela prisão se estremece. Na nossa vida não é diferente. O que nós temos que fazer é nos posicionar e entender que Deus está enviando os seus anjos a nos guardar, nos proteger e livrar de todo o mal. Por isso, se você tem um sonho, por isso, se você tem planos e projetos, por mais que as situações, o momento, as pessoas, dizem que você não vai conseguir, que você não vai atingir os seus objetivos, por mais que você olhe com os seus olhos humanos e veja que não vai dar certo. Mas creia que o milagre que faz é Deus na sua vida. Amém? Se você crê nessa palavra, digite amém aí nos comentários. E eu quero agora fazer uma simples oração com você e pra você. Senhor, onde essa pessoa estiver me ouvindo agora, eu não a conheço, talvez até conheça. Mas não como o Senhor conhece. Visita a cada um de uma forma especial. Envie o socorro, que os seus anjos estejam, ó Deus, acampado ao redor de cada uma delas, para guardar, livrar e proteger. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus o seu milagre. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus a cura. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus a libertação. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus a restauração. Se você crê, digite amém aqui nos comentários. E que Deus, e que Deus lhe envie o socorro. Não duvide, não desanime. Essa mensagem não é em vão. Mas eu creio que Deus está tocando você. Que Deus lhe abençoe de uma forma muito, muito, muito especial. Que Deus lhe abençoe. E que Deus lhe abençoe.